Movimentações inteligentes, compreensíveis de mercado, investimento em jogadores que geralmente gasta bem. O Flamengo costuma fazer movimentações inteligentes, compreensíveis de mercado, investimento em jogadores que se justificam, pelo menos na teoria, na prática a gente não é capaz de dizer, mas que na teoria se justificam. Então, o Alan é um bom primeiro volante, que justifica o investimento, que está totalmente alinhado com o que gosta de jogar o seu técnico. É sempre bom lembrar, foi o Sampaoli quem pediu o Alan no Atlético Mineiro, por isso pede ele de novo, porque ele não tem nesse atual elenco, ou ele não conseguiu ainda extrair desse atual elenco do Flamengo. Alguém que se encaixe tão bem como esse volante que baixa para fazer uma saída de três, que se coloca tão bem entre os zagueiros. O Thiago Maia não entregou isso muito bem ainda, o Pulgar tem jogado melhor, saindo um pouco mais, então o Alan vai entregar muito nessa função. O Luiz Araújo é um ponta pela direita, embora canhoto, que o Flamengo tem dificuldade de achar. Em termos de característica, era o que o Marinho fazia, mas o Marinho é um jogador de nível mais discutível nesse tipo de comparação. No Flamengo não encaixou, foi-se embora, o Luiz Araújo pode oferecer, aportar esse tipo de característica. Não acho que ele chegará para... O Alan, sim, acho que de largado o Luiz Araújo não chega para ser titular. Mas como o Flamengo roda bastante o elenco, ele é um cara que vai brigar ali pela vaga, por exemplo, do Everton Ribeiro. O Rossi, para mim, é um goleiro tecnicamente do nível do Santos. Eu gosto do Santos como goleiro. Nesse atual momento em que o Santos perdeu a vaga para o Matheus Cunha, o Rossi vai chegar e vai jogar num curto espaço de tempo. Não acho que vai demorar muito, não. E o último é o Claudinho. Bom, se puder contratar o Claudinho, aí é uma negociação mais difícil, porque o Zenit não é um clube fácil de negociar. É só ver. O Corinthians teve que entregar tudo para contratar o Yuri Alberto, porque ele não tinha dinheiro. O Claudinho quer jogar no Flamengo. O Flamengo tem um acerto com o jogador. E ele é um tremendo jogador. O Claudinho é um jogador que tem que ser cogitado para o ciclo de seleção brasileira. Um jogador que foi craque do Brasileirão, etc. e tal. Então, acho que o Flamengo tem olhares interessantes. Tem dinheiro para fazer essas contratações. Não acho que só contratar grandes jogadores faça um grande time. E o Flamengo tem pecado nesse sentido. O Flamengo tem achado que contratar, contratar, contratar é a melhor saída para ganhar, ganhar, ganhar. E existem outras maneiras menos caras de fazer isso. Que é o que o Palmeiras faz, por exemplo. Que é trabalhar melhor do que propriamente contratar. Mas se puder trazer o Claudinho, é um tremendo reforço. Um enorme reforço. E um sinal de um olhar de fato de transição para os meias que a gente está vendo. Acho que não para o Rascaeta agora. Acho que mais para o Everton Ribeiro. Porque o Claudinho chega para brigar por esses espaços. Então, acho que se de fato contratar o Claudinho, é um movimento forte na transição dos meias do Flamengo. Que desde 19 são protagonistas desse time muito forte. Já que ele falou do Claudinho, ou estava na tela, mas já que o Zupac encerrou com o Claudinho. Queria te ouvir, André. Até onde você acha que vale o esforço? Qual que é o limite? Claro, os valores você não tem de toda a questão financeira. Mas assim, é jogador para se fazer esforço máximo desde que o máximo seja dentro do aceitável? Sim, claro. Assumindo que o Flamengo vai fazer aquilo que tem feito nos últimos anos. Que recuperou o clube no seu poder de investimento. E colocou em campo já desde 2018, 2019. Uma equipe que é diferente das outras em termos de potencial técnico. Isso tem sido constante nas últimas temporadas. Então, com respeito às próprias regras internas, para evitar que o Flamengo se coloque de novo numa situação muito difícil. O que é inimaginável, mas desculpe. Ninguém pode prever o futuro. Eu imagino que o Flamengo vai até onde pode ir para contratar um jogador que vale todo esse esforço. Mas até o limite mesmo. Porque é isso. O Claudinho é um jogador para ser cotado para a seleção. Para pensar na próxima Copa do Mundo, na outra Copa também. Ele é um cara que justifica esse tipo de avalanche financeira, digamos assim. E o Flamengo é basicamente o único clube que pode tratar as coisas desse jeito. Com a própria receita, com o seu próprio potencial, dentro do seu próprio orçamento. Outras formas de fazer isso com investidores, etc. O futebol brasileiro é pródigo nisso. Clubes como o Corinthians, como o Atlético Mineiro e tantos outros, normalmente fazem isso. Agora, o preço vem depois. Nós estamos falando de um clube que faz isso de maneira sustentável. Ailau faz proposta milionária para tentar tirar Pedro do Flamengo. Mas o atacante recusa a proposta salário seis vezes maior que ele recebia no Flamengo. Clube de Jorge Jesus ainda estuda fazer nova investida pelo jogador. Então, a proposta que o Predo recusou. Após uma consulta do Ailau, um time da Arábia Saudita, teve a proposta de seis vezes maior do que o seu salário. Também a diretoria Rio Blu Negra foi informada da consulta que não interessou o atacante, não também no aspecto esportivo. Pedro pretende sim sair do Flamengo, como já falou algumas vezes, mas ir para um grande time da Europa. Ele vê agora essa proposta da Arábia que não se encaixaria no que ele pretende para a sua carreira. Ele ainda pretende atuar pelo Brasil, atuar pela Copa do Mundo. E, segundo o jogador, ele entende que indo agora para a Arábia Saudita poderia dificultar a sua carreira. É um jogador que ainda é novo, tem 27 anos. Então, tem uma carreira, trajetória no mínimo de 10 anos. De 9 a 10 anos, de alto nível. Então, ele preferiria ficar no Flamengo. Mas, pela exemplificação que nós estamos vendo aqui, o time da Arábia Saudita pretende sim aumentar essa oferta. Lembrando que também o Flamengo já recusou a proposta do Palmeiras, que seria em torno de 110 milhões de reais. E, além disso, teria outros jogadores aí pelo artilheiro. Então, ao longo aí, se realmente quiser tirar Pedro aí do Flamengo, vai ter que desembolsar uma grana acima de 150 milhões de reais. Eu acho que dificilmente Pedro sairia aí do Flamengo. E o Flamengo aceitaria vender Pedro para no mínimo 150 milhões de reais aí para tirar Pedro do Flamengo. Isso aí que o Flamengo já estipulou em qualquer venda aí, principalmente for para a Europa, principalmente a Arábia Saudita, que os caras têm muita grana. Então, o Flamengo vai fazer jogo duro aí para vender Pedro futuramente aí para qualquer time da Europa fora do Brasil. A pretensão do Flamengo é vender para times fora do Brasil, que isso não reforçaria aí um principal concorrente, né? No caso, o que seria do Palmeiras. O Palmeiras fez oferta de 110 milhões de reais e o Flamengo imediatamente recusou aí, porque iria fortalecer um time que brigaria diretamente por todos os títulos aí. Então, o Flamengo vai fazer o Flamengo.